Uma excelente tarde pra você! Seja bem-vindo, o SBT e você está no ar. Arruma seu relógio aí, meio-dia e 45. Se você estiver almoçando, um ótimo almoço pra você. Que bom que você vai começar a sua tarde aqui junto com a gente. Dá uma olhada no que vai ter no programa de hoje. O nosso bate-papo de hoje é sobre energia. Tanto a energia elétrica quanto a energia pessoal. Vamos conhecer diversos alimentos que nos trazem energia. E no quadro Evolução das Coisas, hoje temos a lâmpada. O SBT e você já está no ar. Então fica com a gente porque você vai ficar por dentro de toda essa energia que ronda a nossa vida todos os dias. E eu tenho um recado pra você que está em casa. Primeiro, que é romântico ou romântica. Segundo, que gosta de fazer o bem e ajudar as pessoas. Quer fazer as duas coisas junto? Então vou chamar um amigo aqui, que é o Ed Carlos, que ele está organizando um evento. Pode entrar, Ed. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigado por estar abrindo o espaço do SBT aqui. Para divulgar nosso evento, aproveitando a sua audiência. O programa é tão bem elaborado. A gente agradece muito. Valeu. O Ed está aqui para dizer que o Fábio Júnior vai chegar aqui na parada. É isso, Ed? Isso. Vai vir fazer um mega show? Isso, com certeza. E fazer o bem. Então, assim, no dia dos namorados, vocês que vão levar suas esposas, suas namoradas para sair, para dar uma noite especial. Então, por que não fazer isso e fazer o bem? O que seria isso? Uma noite, um jantar, noite de queijos e vinhos no Clube Monte Líbano. Convido todos vocês, além de estar se divertindo, curtindo um show maravilhoso, vão estar fazendo o bem. É isso aí. O show, ele é 100% beneficente, Ed. Isso, todo o lucro arrecadado com o show, vai para o Hospital da Criança de Rio Preto e para o IEFA, um pessoal sério, um trabalho bem legal. Então, vocês vão estar colaborando com essa causa nobre. Muito bom. E quem quiser, se interessou, está lá em casa, quer ver o Fábio Júnior, quer comer um queijinho, beber um vinho bom e ainda fazer o bem, onde que adquire os ingressos? Isso, você pode ir no Shopping Guatemi, nas Róticas Diniz, nas lojas livres do centro, Laticínio São José, em frente aos condomínios, ali, o Figueira, ali, os damas, ou no meu escritório. Então, a gente espera todos vocês, vai ser uma noite incrível, um belo show, uma noite agradável, cheio de amigos e momentos de felicidade. Esperamos vocês. Está vendo aqui embaixo, ó, que tem um site? Por esse site aqui, você também pode ter as informações e também adquirir os seus ingressos, tá? Ed, parabéns, um ótimo evento para vocês, tá bom? Então, arrasem lá, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a você, o espaço do seu programa. Espero você lá, com a sua equipe. E vamos ter uma noite maravilhosa, fazendo o bem. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada, viu? Vai com Deus. E, bom, né? Convite bom, assim, né? Que a gente ainda faz o bem e ainda aproveita a noite toda. Bom, hoje o programa, como você viu aí no comecinho, nós vamos falar de energia. Energia do nosso corpo, energia, porque, gente, tudo gera energia. Energia, movimento gera energia, tem a conta aí, o boletão que chega na tua casa todo mês, não é verdade? Da energia elétrica, tem a nossa energia. Mas será que de onde vem tudo isso? Como é que a gente cuida? Você já ouviu falar, né? Que a gente tem que ficar longe das energias negativas. Pois é, o que a gente faz para ficar longe delas? Vamos conversar com os meus amigos aqui, super especiais, que é a Jana Isa de Biage, que é terapeuta interativa. Tudo bom, Jana? Tudo bom, Miriam. Bem-vinda, viu? Obrigada, viu? Foi lindo o programa novo. Obrigada, obrigada. E aqui desse lado tem o Alexandre Neves, que é físico. As duas coisas falando de energia, né? Seja bem-vindo, viu, Alexandre? Muito obrigado, eu que agradeço. Você vai falar da energia da nossa casa, a energia que ilumina. E a Jana Isa vai falar da energia que está dentro da gente, que também ilumina muito, não é, Jana? Exatamente, ilumina muito. E me fala, da onde vem essa nossa energia? O que significa ter uma boa energia, uma má energia? A gente entrar num ambiente e falar, ai, mas esse ambiente está com uma energia esquisita, né? Exato. É, o nosso corpo, né? A nossa matéria, ele é alimentado por um campo energético, né? Por um campo etérico, que a gente chama. E essa energia, a gente recebe ela tanto de forma externa, do ambiente, das outras pessoas que a gente convive e dos alimentos também, como também a gente emana essa energia de volta para o externo. Então, ela molda a nossa matéria, né? E com isso a gente consegue, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa e fala, ai, não sei, nunca conversei com aquela pessoa, mas ela tem uma energia estranha. Porque a energia dela chega antes mesmo da pessoa falar algo. Só que o que muitas pessoas não sabem é que a principal fonte que mantém a nossa energia equilibrada, positiva no nosso corpo, são os nossos pensamentos e as nossas emoções. E aí que o bicho pega, não é? Porque muitas vezes a gente está pensando, as coisas passam pela nossa cabeça e a gente não consegue dominar. Você também acredita nisso, Alexandre, que nós temos essa energia vital e que ela pode ser boa e ruim? Veja, essa questão da energia vital, isso vem de um modelo de influência, primeiro, oriental, principalmente da medicina chinesa, medicina ayurvédica, onde eles definem algo chamado chi, onde esse chi foi traduzido pelos franceses, que basicamente introduziram a medicina chinesa no ocidente, como energia. E Solia de Mohan, por exemplo, vai traduzir como energia vital. Porém, do ponto de vista da física, a gente não consegue medir esse tipo de energia. Não tem como. A ciência moderna até busca compreender, por exemplo, acupuntura, como que isso funciona, mas passa a entender que esse chi está associado com formas de energia, sim, mas bioquímica, energia de manifestações elétricas, por exemplo, impulso nervoso e tudo mais. Mas isso vem deste modelo. E dentro da terapia, isso acaba sendo utilizado e muitas vezes usando essa linguagem de energia. Mas o modelo físico, reconhecido, por exemplo, pelas sociedades de física, eles não entendem dessa forma. A sociedade brasileira de física não entende o chi dessa forma, não entende energia vital dessa forma. Não é reconhecido pela sociedade brasileira pelo progresso da ciência, nem outros. Porém, é entendido que muitas vezes tem um resultado clínico. Esse resultado clínico muitas vezes está associado, poderíamos dar outras explicações, até de sugestões e tudo mais. Mas se aquilo faz bem ao paciente... Então talvez seja mais no que cada um individualmente acredita. E também tem aquela coisa, né? Você disse que os pensamentos é que fazem essa energia ser boa ou ruim. Se você vai fazer algum tratamento onde mexe na sua energia, se você está acreditando naquilo, você já está colocando uma positividade ali, não está? Exatamente. Você coloca uma positividade e a gente acredita que é assim, na visão da energia vital, que a nossa realidade, a gente cocria ela com a energia universal. Então tudo aquilo que eu penso, que eu manifesto, a minha realidade, o meu externo tende a manifestar, materializar situações que confirmem a emoção e o pensamento que eu estou gerando. Então eles falam, se você entra num lugar, numa situação em que você sente muito medo, muito medo, e você não consegue dominar este medo, pode ser que o seu externo comece a cocriar situações para validar esse seu sentimento. Aquela coisa, andar em casa no escuro. Exato, de repente você começa a ouvir um barulho. É, tem um ladrão, tem um ladrão aqui dentro, tem um ladrão aqui dentro, até você chegar no interruptor, começa a escutar coisa, começa a ouvir passo, e não é nada às vezes. Exatamente, então tudo que você vai gerar, e aí também tem a questão das moléculas de água do nosso corpo, que vibram com a questão da energia. Tem um estudo, um experimento do Masaru Emoto, em que ele fez com as moléculas d'água que foram expostas à energia de músicas negativas, a discurso de Hitler, e que essa molécula depois ela ficou disforme. Olha. E com, foi colocada exposta a uma oração, a pensamentos positivos, palavras positivas, e ela ficou perfeitamente. E aí ele fala o seguinte, o nosso corpo é 70% de água. Então essas moléculas também vão vibrar com o que a gente ouve, com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Tanto que dentro das terapias integrativas, existe um tratamento que a gente faz com as águas solarizadas, que a água é uma forma que energiza o nosso corpo, em que a gente expõe a água às cores, às garrafas com cores, e coloca no sol e a gente ingere essa água. Porque a maior fonte, uma das maiores fontes também, para alimentar esse campo etérico nosso, é prana, que vem do sol. Tanto que nos países em que tem menor incidência de sol, existem os relatos de que tem maior incidência de depressão e suicídio. Porque o cinza na cromoterapia, ele é uma cor apática. Então muitos dias, cinza, as pessoas vão ficando apáticas. E as funções vitais dela vão ficando mais lentas, elas não sentem mais ânimo de levantar da cama, para fazer as atividades no dia comum. Caramba! Então as águas solarizadas, elas também trazem essa energia e revitalizam esse campo energético nosso. Que gostoso, né gente? Você aí de casa, você acredita nessa energia que nós temos aí, né? A gente não fala às vezes, nossa, mas aquela pessoa tem uma energia tão boa, né? Ela tá sempre bem, ela tem uma energia boa. E outras, nossa, a energia daquele cara ali, ó, hum, sei não, né? Você acredita nisso? Manda o WhatsApp pra gente, o número tá aqui embaixo, ó, a nossa conexão direta, tá bom? Manda aqui que eu vou ler ainda hoje, tá? E ó, falando em energia, como é que anda a sua conta de energia aí na sua casa? Hum? Quando chega a continha, elas falam, ai meu Deus do céu, chegou de novo, né? Chegou de novo. Vamos falar de outro tipo de energia, energia elétrica. A gente vai te dar agora algumas dicas pra gente economizar dentro da nossa casa. Bom, as bandeiras são classificadas na bandeira branca, na amarela, na vermelha patamar 1 e na vermelha patamar 2. Em função, todo mês, no final do mês, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, faz uma verificação das condições dos recursos hídricos e, em cima disso, ela faz um estudo e aponta se há necessidade ou não de mudar a bandeira. Bom, energia um pouco mais cara afeta sempre no bolso. Então, as dicas de consumo de energia é bastante importante. Então, consumo consciente de energia. Primeiramente, é começar a fazer uma compra adequada dos equipamentos eletrônicos, procurando sempre no selo do Procel o consumo A. Equipamentos com consumo A que tem o menor consumo de energia possível. Em casa, é possível fazer algumas melhorias, como apagar as luzes dos cômodos depois que sair, trocar iluminação por iluminação LED, ter uma durabilidade maior, menor consumo de energia, evitar de colocar toalhas, sapatos atrás da geladeira e manter uma distância adequada, porque o equipamento precisa fazer uma troca de calor. Então, é necessário que isso vai evitar o consumo de energia. Além disso, o ar-condicionado. As pessoas que assim têm, devem fazer a limpeza periódica e fazer os ajustes necessários de temperatura pelo seu conforto. Muito bom, né? E eu tenho outra notícia boa. A conta de luz de nós, brasileiros, não será cobrada a taxa extra agora em junho. Segundo a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, em maio houve uma cobrança de taxa extra. Então, a bandeira tarifária agora será a verde, que não implica em cobrança adicional sobre o total de kilowatts hora consumido dentro de casa. É que tinha uma notícia boa. E, Alexandre, a gente já viu as dicas ali na nossa matéria, mas o que mais a gente pode fazer dentro de casa? Vale a pena tirar da tomada, por exemplo, vamos supor, um objeto que eu não estou usando, micro-ondas, que eu não uso sempre. Durante o dia, durante a noite, ele fica lá conectado na tomada só com o reloginho aceso. Isso gasta energia? Gasta energia. Qualquer sistema que estiver conectado à tomada e que tiver algum dispositivo ligado, por exemplo, um LED que fique ligado, um reloginho, ele está gastando energia. É pouco. Mas se você colocar isso ao longo do mês em vários equipamentos, você tem um gasto de energia aí que pode ser considerável. Então, o ideal é tirar isso, evitar a conexão numa única tomada de vários equipamentos, usando aqueles T's. Isso eu faço. Por quê? Isso acaba utilizando, passando uma corrente elétrica muito alta, isso gera um efeito Joule. O que é um efeito Joule? Um aquecimento do sistema. Então, parte da energia elétrica vai ser perdida na forma de calor e você paga por isso. Ah, porque esquenta ali. Eu faço isso. E com um carregador celular, né? A gente carrega e deixa pendurado na tomada. Isso é um erro. É, e uma coisa, uma manutenção da instalação, às vezes fio que está muito mole dentro da instalação elétrica, isso também gera dissipação de energia. E cuidado com máquinas térmicas, como geladeira, como aparelhos de ar-condicionado, que consomem muito. Então, no inverno, por exemplo, não há necessidade de ligar o ar-condicionado, diminuir a temperatura interna da geladeira, do congelador. São dicas importantes. E se a pessoa quiser investir, ela pode investir. Hoje, você tem painéis fotovoltaicos. Você instala um painel fotovoltaico, aqueles de energia solar. Sim. E hoje, a legislação permite. Você pode vender parte daquela energia para a companhia de energia elétrica. Olha que legal. Então, por exemplo, imagina que o seu... Faz o investimento inicial ali. Mas é um investimento alto inicial. Você leva aí de 7 a quase 15 anos para bancar esse investimento, mas depois é lucro. É, olha lá. Depois, para o resto da vida, fica tranquilo. Você acaba. Então, são formas que, hoje em dia, são permitidas. E também, cuidar das lâmpadas, né, Alexandre? Que daqui a pouco nós vamos mostrar a evolução delas. E o Alexandre vai falar qual que é a mais legal aí para a gente ter em casa. Já volto aqui com vocês, porque agora eu tenho mais uma convidada. Porque eu quero falar dos alimentos que trazem energia para a gente. Olha que delícia, gente. Né? Você poder ter um alimento ali na sua casa que vai te deixar com mais energia. Olha que mulher linda que está aqui. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Essa daqui, para quem não conhece, é a Paula Barbosa, nutricionista. E ela fez essa mesa aqui para lá de bonita, para falar desses alimentos. Quer dizer que se eu comer um desses alimentos aqui, eu posso sair correndo? Sim, é o nosso combustível, né? Toda máquina, o carro não precisa de combustível, a gente também precisa. Então, os alimentos é o nosso combustível para a gente fazer todas as atividades do dia, né? Tem alimento, então, que nos dá mais energia do que outros? Sim, tem os alimentos... Na verdade, os alimentos, eles são divididos em energéticos, construtores, né? Então, os carboidratos, por exemplo, são os alimentos energéticos. Então, são uma das principais fontes de energia para o nosso corpo. Por isso que a gente tem que depois gastar eles, gastar essa energia. Tem que ser consumida. Ela vem tudo para cá, é isso? Isso, e também nosso corpo, ele em repouso, ele também tem o gasto energético, né? Ele precisa de calorias para ser usado nas funções vitais. E como é que eu sei, Paula, se eu estou precisando consumir mais alimentos energéticos do que outra pessoa? É, todo mundo, ele tem um gasto calórico basal, né? Que a gente chama de TMB. Então, todas as pessoas precisam dessa energia. Então, umas mais, isso vai diferenciar o tamanho, o peso, o sexo da pessoa, né? E a atividade física tem a ver também? Também. Uma pessoa que gasta mais energia, né? Sim, quanto mais a gente gasta, mais a gente tem que repor. Então, a alimentação é o nosso combustível para isso. Muito bem. Não quer dizer que uma pessoa que precisa trabalhar à noite, precisa ficar com uma energia a mais aí durante o dia, possa ingerir mais esses alimentos para ficar acordada ou não? Então, muda, muda muito também essa questão do sono, né? É da rotina e da pessoa, por quê? Porque à noite, o nosso organismo, ele vai diminuindo o metabolismo. Então, ela precisa, assim, de uma energia extra, né? Que a gente providencia da alimentação. Mas muda muito também o período do dia, de quanto a gente precisa gastar também de energia. Então, à noite, como o nosso... Tem que fazer uma continha aí, né? Isso, como o nosso corpo, ele está se preparando para o sono, então a gente vai usando menos energia. Aí, o caso diferente de quem trabalha à noite, que muda a rotina, né? É diferente. Então, é muito individual isso. Quero começar por esse aqui, que é o primeiro de todos. Isso. Sabe o que tem nesse copo, gente? Vocês não vão acreditar. Água. E mais nada. Quando a gente fala de água, ninguém pensa que ela é energética, né? Não, eu não sabia. Mas a água, assim como a Jana falou, ela é que purifica o nosso corpo, então ela é a principal fonte de energia para o nosso organismo e para todas as funções vitais. Ela que faz tudo funcionar direitinho lá dentro. Ela é ela que melhora o nosso metabolismo, purifica o nosso corpo, né? Então, a água é o principal alimento. Por isso que a Janaís acabou de falar para a gente, né? A respeito da água solarizada. Eu tenho que fazer essa água mais ou menos como? Eu ponho num copo assim ou eu ponho numa garrafa com cor, Janaísa? Você pode ou colocar num copo transparente mesmo, se você não tiver a garrafa, ou você pode trabalhar questões específicas com uma garrafa colorida. Mas se você quiser no seu dia a dia colocar um copo de vidro, tem que ser vidro, né? E colocar ele ali para tomar 10 minutinhos de sol, você está energizando essa água com um prano e você vai tomar e ela vai intensificar mais ainda o seu campo energético. Viu só? Que beleza. Dá para você unir tudo nessa vida para ficar bom. Então, água não pode faltar todos os dias. E nesse copo, o que eu tenho? Água de coco, que é rica em minerais, né? Ela é um isotônico natural que vai repor nutrientes que você perdeu, principalmente durante o exercício. Então, é um alimento muito bom também para essa reposição. Então, eu posso, por exemplo, substituir a água pela água de coco ou não? Na atividade física, eu sempre oriento a pessoa a tomar água de coco justamente por a gente transpirar e perder esses minerais, né? Vamos lá, galera. Então, é um isotônico natural, que ele tem tudo ali que a gente precisa, de forma natural, sem ser industrializado, né? Melhor ainda, né? Então, a água de coco é sensacional para isso. Agora, esse aqui é famoso, né, Paula? Esse é um termogênico, né? Esse é o famoso cafezinho de todos os dias, né? Todo mundo já sabe. Ah, não pode tomar café à noite, que depois tira o sono, você não vai dormir. É por conta disso? Porque ele traz energia para o nosso corpo? Sim, como ele é termogênico, ele deixa o metabolismo mais acelerado, né? Então, isso faz com que você fique mais agitado e pode atrapalhar um pouquinho no sono, mas é independente. Às vezes, tem pessoas que tomam para dormir e se sentem bem, né? Eu sou assim, eu não rio, não. Não faz diferença, né? Não faz diferença. O corpo já acostumou. E a pessoa tem que saber isso, né, Paula? Ela tem que saber se ela come determinada coisa ou se ela bebe determinada coisa, que aquilo pode mudar o metabolismo dela durante aquele dia. Beleza, é. A gente tem que preparar o nosso corpo à noite, porque além da alimentação do combustível, o descanso é fundamental para repor essa energia, né? Só, só. Então, o sono é fundamental também nesse conjunto. Muito bem. Daqui a pouco a gente termina aqui, que ainda tem queijo, ovo, mel, aveia, carboidrato e muito mais, tá? Já volto aqui, tá bom, queridos? Porque agora eu quero falar com você aí, ó, a respeito do Saúde Cap, porque você pode ajudar o Hospital do Amor, sabia disso? Ele fica em Barretos, é fácil. É só você fazer, ceder o direito de resgate e comprar o título de capitalização Saúde Cap e Filantropia Premiável. Agora a gente vai conferir os prêmios dessa semana, gente. No Super Giro, são 20 prêmios de 5 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem 10 mil reais em cada um deles. No quarto prêmio, são 500 mil, meio milhão para você concorrer. Então, atenção, quem mora em São José do Rio Preto e região tem que aproveitar, compre o seu título, não esqueça de preencher tudo muito certinho, tá bom? Todos os campos. Depois você acompanha o sorteio dia 9 de junho aqui no SBT. Leia o regulamento geral em saúdecapregião.com.br ou ligue no 17 3212 9034, tá bom? No próximo bloco, você não sai daí de jeito nenhum que a gente vai conferir a evolução das coisas, é a lâmpada, o nosso quadro, né? Que mostra tudo, como é que era antigamente e hoje em dia, né? Como é que as coisas mudaram. E ó, tem muita informação bacana pra você. Uma hora e seis minutos, é rapidinho o intervalo. Uma e oito, a gente já tá de volta e eu quero mostrar o meu look pra você. Eu tô de Lili Brands Rio Preto, essa loja tá demais, viu? Eles montam o seu look personalizado, ó, terninho com shorts. Olha que combinação mais gostosa, gente, pra um dia como tá hoje, não é? E o mais legal é que eles vão te dar uma assessoria de moda, né? Eles vão ajudar você a se vestir de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu estilo, sua necessidade. Essa assessoria não custa nada mais, viu? Eles trabalham do P ao extra grande, as condições especiais de pagamento e eles também enviam pra todo o Brasil. Eu quero que você acesse o Instagram deles, ó, arroba Lili Brands, underline Rio Preto. Que você vai ficar por dentro de todos os looks, viu? Adorei esse aqui. Gostoso, né? Vamos lá? Obrigada, Bem. Obrigada, Bem. Vamos falar agora da evolução das coisas? Porque eu adoro fuçar lá no passado, né, Alexandre? Pra saber como é que eram as coisas quando a gente ainda nem sonhava em nascer, né? Gente, a iluminação, nos dias de hoje, né, ela ultrapassa só a funcionalidade. Ela tá, assim, cada vez mais presente na decoração. Você viu o nosso lustre lindo aqui, né? São projetos desenvolvidos pra cada ambiente, né, Alexandre? Combinando com o móvel, combinando com o gosto, com o bolso também, né? Antigamente, as casas eram iluminadas assim, ó, por vela. Vela, gente. Pois é. Você vê nos filmes antigos aí, né? Era só velinha, né, Alexandre? Pra lá e pra cá. Como essa vela aí que você tá vendo, ó, né, na imagem, aí num candelabrinho. E o pior é que essas velas aqui causavam incêndios enormes, viu? Mataram aí, matou muita gente na Dinamarca, século XVIII, não é verdade? Incêndio na Dinamarca, na Holanda, em Londres. Também houve incêndio de Londres. Por conta da vela. Sim. Era o que eles utilizavam na época. Utilizavam? Vela e tocha também com óleo. Tá, isso, século XVIII, é isso? Século XVII. XVII. Gente, já imaginou? Você sabe como é isso, né? Quem nunca ficou sem energia em casa? Não era um incêndio local, isso incêndiou a cidade inteira, porque era tudo de madeira. Quem nunca ficou sem energia em casa? Pois é. Né? E teve que correr lá e acender uma velinha. Acendeu uma vela. Não é verdade? Daí vai lá no banheiro com a vela. Não é? Daí a vela apaga, daí fica escuro. Nossa, é um sofrimento, né? Às vezes meia hora sem energia em casa, parece que tem três dias aí, né, gente? Ó, as velas foram substituídas depois por recipientes com trapos e barbantes embebidos no azeite, né, pra iluminar todos os ambientes, né? Mas ó, o que que é? Ah, esse aqui? É esse aqui. Aqui, qual que é? Qual que é esse aqui? Qual que é? Bom, esse aqui havia um pavio. Nossa, eu nem sabia que isso aqui fosse. Isso aqui é uma lamparina. Uma lamparina, você coloca um pavio, que é um trapo mesmo, como a gente utilizava aqui, e queimava. Algumas lamparinas antigas eram a querosene. Então, o que se usava nelas. Algumas outras eram de álcool. Álcool muito perigoso, extremamente explosivo e causava acidente. Então, o querosene era melhor. Então, essas lamparinas de querosene foram muito utilizadas no século XVIII, século XIX e início do século XX. Gente, olha só que legal, né? Agora, essa foto que tá no ar aqui, ó, é só pra contar pra vocês que antigamente as cidades, elas tinham uma pessoa responsável por acender os candeeiros nas ruas. Ou seja, o famoso poste que hoje acende sozinho. Antigamente, tinha uma pessoa poste por poste lá acender? Várias pessoas, né, no caso. Em Portugal, é chamado de candeeiro mesmo. Candeeiro. Aqui no Brasil, de lampioneiro. Lampioneiro. Por poste. Porque daí todo mundo tava dormindo. Todo mundo tinha que dormir, isso. Não tinha, não tinha. Eram os lampiões de gás. Mas olha... Esses lampiões eram a gás, então ele passava lá e acendia um por um. Vai saber se não era mais gostoso dormir nessa época? Por quê? Porque você tinha uma disciplina, gente, né? Tudo bem, não tinha liberdade nenhuma, né? Mas tinha uma disciplina, tá? Uma hora tem que ir pra cama e tem que ir pra cama, não tem jeito. Olha só que legal, né? Eles acendiam um por um ali. E aí, o que que era, Lina? Era... Era gás. A gás. Então, tinha uma tubulação de gás. Era mais moderninho. Que nem um fogão. Você abre, é acende. Mas no século XIX, muitos eram com querosene. Ele tinha que, às vezes, carregar isso com querosene. Nossa. E no século XVIII, eram tochas. Aí não tinha isso. Era aquela tocha, você queimava e deixava nas ruas. Aquela que a gente vê nos filmes lá, né? Que dá um medão ver aquilo. O homem sempre utilizou o fogo como iluminação. Iluminação. Desde os ancestrais humanos, tá? Os hominídeos. Você pegar o Homo habilis, há dois milhões de anos atrás, ele já utilizava o fogo. Ele não dominava o fogo. Tá. O fogo, quando caiu um raio, põe a fogo. Ele cultuava e cultivava esse fogo. Entendi. Talvez há 80, 100 mil anos atrás, o homem aprendeu a produzir fogo. Olha só. E a partir daí, iluminava os ambientes. Percebeu que produzindo, ele iluminava. Isso. E ao longo da evolução, já depois de Cristo, vão surgir muitas técnicas, utilizando azeite para poder queimar as candeias. Candeias, aquelas bolinhas, a famosa lâmpada de Aladim. Lâmpada de Aladim. Sim. Porque Florence Nattingale, que é considerada a mãe da enfermagem, ela, durante a Guerra da Crimeia, saía de noite, de madrugada, com uma lâmpada daquela em campo de batalha para salvar os soldados feridos. Então, o símbolo da enfermagem é essa lâmpada. Por conta dela. Por conta dela. Que legal. Depois vão ter outros. Aí vão vir as lamparinas. Lamparinas como essa também. Esse também é uma lamparina, mas aqui não é senhora, hein? Isso. Esse é o lamparino, né? Lampião, como é conhecido. Aqui você tem ali dentro o pavio dele, onde ali você umedece com álcool, com querosene e põe um reservatório e queima. Tá. O bulbo de vidro aqui é para proteger do vento, para que não apague. Hum, começaram a pensar um pouco melhor, né? E aí você tem entrada de ar também, porque senão a chama apaga. Apaga, verdade, né? Eu queria colocar no ar a primeira lâmpada, a primeirinha de todas, né? Ela surgiu, essa daí, ó, é a lâmpada, é a incandescente, em 1879, né? Thomas Edison adquiriu a patente desenvolvida ao longo de décadas por vários inventores, até chegar nesse modelo, Alexandre. Veja. Que luta, hein? Os primeiros modelos vão começar com o tímico Humphrey David. Ele usava um arco voltaico. O que é isso? Duas hastes, que nem duas antenas, com uma alta tensão, surge uma faísca, parecendo uma solda. De uma para o outro. De uma para o outro, igual o solda. Mais ou menos o que tem dentro da lâmpada hoje em dia, aquelas... Não, esse é um filamento. Ali não, ali não havia contato. Eram duas hastes e um raio pulava de uma haste para outra. Igual solda mesmo. Tá, certo. Só que aquilo durava pouco, incomodava os olhos demais e risco de choque elétrico. Com o tempo, foram aperfeiçoando e construindo um filamento, com esse fiozinho. Que é esse aqui. Isso. Tá aqui dentro. O que acontece com esse filamento? A corrente elétrica passa, ele não é um fio comum. Ele é um fio na qual há uma alta resistência à passagem de corrente elétrica. Então, aí ocorre aquele efeito joal que eu comentei. Certo. A corrente elétrica, ao passar aqui, produz calor. Então, aquilo fica incandescente, libera luz e calor. A lâmpada de Edson teve um problema. Ele usava filamento de carvão. O carvão, ou grafite, no momento que ele aquecia, ele evaporava. Ele deixava todo o bulbo preto. A lâmpada não durava 20 minutos. Nossa, é verdade. Tinha esse negócio, né? A lâmpada queimou, ela ficava preta. Para ele chegar nesse filamento, demorou bastante. Mas uma vez que conseguiu, aí nós temos a iluminação. A partir daí, começaram a iluminar casas, bairros e tudo mais. E nessa época aqui, quem tinha acesso à invenção de Thomas Edson era só quem tinha muito dinheiro, Alexandre? Não, no início. Quando ele patenteou isso... Todo mundo conseguiu pôr nas casas. Thomas Edson era um grande visionário, um empreendedor. E logo que ele pensou nisso, ele pensou em maneira e como instalar isso para todo mundo. Como iluminar um bairro. Legal, né? Legal. A partir daí, vão ter os primeiros bairros iluminados já, produzindo lâmpadas e inseram. Muito bem. Então daqui a pouco a gente continua para falar desses outros aqui até chegar na mais moderninha e econômica. Perfeito. Combinado? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já, já. Eu já voltei. Você em casa pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização SPCAP Filantropia Premiável. Agora a gente vai conferir os prêmios que você concorre nessa semana aqui. No Supergiro são 20 prêmios de 5 mil. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem 10 mil em cada um. E no quarto prêmio, gente, tem meio milhão, 500 mil reais para você concorrer. E ó, atenção, você mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região você tem que aproveitar, comprar o seu título, preencha corretamente todos os campos e depois você acompanha o sorteio dia 9 de junho aqui no SBT, tá bom? Você pode ler o regulamento geral em spcapprudente.com.br ou ligar no 1839030822. Boa sorte para você. Eu já estou batendo um papo aqui com a Paula Barbosa, que é nutricionista, a respeito do que a gente pode comer para aumentar um pouco a nossa energia durante o dia, né? Uma pessoa que está meio desanimada, Paula. Ai, estou desanimada, estou sentindo que eu estou com energia ruim, que nem a Junaísa falou. Ai, aqui tem sol e tal, mas não estou afim de sair de casa. Ela pode colocar um desses alimentos no dia a dia dela? Ela vai se sentir melhor? Com certeza. A alimentação, ela tem muito a ver também com o humor, né? A pessoa, às vezes, que come excesso de açúcar, ela acaba ficando mais mal-humorada. Olha só. Esses alimentos industrializados, isso acaba faltando nutrientes. Então, essa carência de nutrientes, ela tem esse efeito no nosso humor. Tá. Então, a alimentação é fundamental também para essa questão do humor e da... Do dia, do jeito que a pessoa encarar o dia. Isso, com certeza. É, né? Você já ficou com fome? É horrível, né? Você fica nervosa. Tem ovo e leite. Opa, quer dizer... Queijo. Que ovo. Eu olhei aqui e falei, será que é o leite, né? Será que o leite está... Derivado. Bom, obrigada, obrigada. O que eu posso fazer com esses dois? Que hora do dia que eu posso consumir? Então, são alimentos... As proteínas, né? Desses alimentos, elas são construtoras. Então, eu sempre falo, a gente tem que consumir todas as fontes alimentares. E a proteína é muito importante para isso, para a construção do nosso tecido, da nossa musculatura. Então, horário. Tem que ter proteína em todas as refeições. Então, os ovos, o queijo, né? Então, a gente pode colocar no café da manhã, os ovos... E qual que é? Qualquer queijo ou tem que ser esse queijinho branquinho? Não, qualquer queijo. Não processado, né? Eu indico em queijo que tem uma cura melhor, né? Um queijo mais curado, que ele é um queijo mais natural e mais saudável. Mas não importa qual. É só evitar os processados mesmo, né? Que aí eu tenho muita química, né? Aí desconstrói tudo o que a gente está falando aqui, né? Aveia e mel. Duas coisas que combinam com banana. Banana amassadinha. É um trio perfeito. Oh, meu Deus do céu, né? Como eu adoro. Mas eu posso fazer, tipo, comer três bananas uma vez, assim? Depende, né? Depende de quanto você estiver gastando energia. De quanto você estiver gastando. Então, não. Então, não vou comer nem meia banana. E eles combinam por quê? A banana, além do carboidrato, ela tem uma fonte muito boa de potássio, né? Que é bom para quem está fazendo atividade física também. E a combinação dela com as fibras da aveia. A aveia também entra como um carboidrato, um alimento energético. Rico em fibra, que isso vai ajudar muito no nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então, é importantíssimo que ele esteja saudável. Sim. E o mel, ele entra também como energia, porque ele é um açúcar natural, né? Então, essa combinação aí para o café da manhã, pré-treino, vai dar uma disposição e a gente vai usar ele como fonte de energia para ter esse gasto. E, Paula, uma pessoa que já tem muita energia, sabe aquela pessoa ligada na tomada o tempo todo, né? Ela deve evitar esse tipo de alimento ou isso faz parte da personalidade dela? Quanto ela mais tem, ela mais gasta e ela precisa recorrer? É, com certeza. Quanto mais tem, mais você vai gastar, né? Então, assim, lógico, tem alguns alimentos que, por exemplo, a cafeína, que a gente tenta evitar, não indica fazer o uso ao longo do dia todo, né? Nos horários que a gente comentou também é importante. Então, tem horário estratégico para estar usando e os alimentos que dão mais energia. Então, é bom evitar, sim. Mas eu falo mais da cafeína. Mais da cafeína. E ali você tem a batata doce e o coco. E o coco também são fontes de carboidrato. O coco, em específico, ele é uma fonte boa de gordura, que a gordura também fornece energia. Então, é um alimento, assim, maravilhoso para fornecer essa energia. E quem treina come muita batata doce, né? Na verdade, não só ela, ela ficou, né, como... Batata doce com frango, né? Isso, ficou como o alimento fit, né? Mas não, ela é um carboidrato de excelente fonte de minerais também, mas é um carboidrato complexo. O que significa isso? Ela vai fornecer a energia gradual. Ela não tem uma absorção rápida desse açúcar do carboidrato. Então, ela é um... Por isso que a gente indica, porque você vai usar a energia dela durante o treino todo. Ela vai te dar mais saciedade por um longo tempo. Então, por questão de saciedade também, que a gente indica mais. E tem algum alimento que não está aqui na nossa pancada e que você gostaria de falar que é legal, que é um alimento que traz energia? Talvez, sei lá, as nozes, as amêndoas, as oleaginosas, né? Isso, como eu falei do coco, né? As oleaginosas é uma fonte de gordura e também fornece energia. Então, eu acho importantíssimo a gente incluir no nosso dia a dia, né? Como fonte de energia e também de minerais. Muito bem. Então, está bem explicadinho. A gente já sabe agora onde a gente vai buscar a energia nos nossos alimentos. Porque não pode faltar, né? Não pode faltar. Tem que se alimentar. Tudo bem. Você fica aqui com a gente. Tá bom. Obrigada, viu? Um dia que é a evolução da nossa lâmpada, né? Você está gostando? Legal, né? Muito bom o programa. Que coisa, né, gente? Eu fico pensando nessas coisas. Não é, Jana? Não é? Como é que era o negócio antes da gente nascer? Não é que sofrimento. Esses dias eu fiz do ferro de passar, Alexandre? Você não tem noção do peso do ferro de antigamente. A gente reclama hoje em dia de passar roupa. Não, devia agradecer essas pessoas que fazem essa evolução aí das coisas, né? Bom, vamos continuar agora. O que é esse aqui? Esse também é a lamparina? Isso aqui são lamparinas também. São outros tipos? São tipo lampião. Ah, lampião. Mas é querosene. Mas você poderia adaptá-lo ao gás e fazer o lampião de gás, também como vende alguns. Só que aí ele precisa de uma malha para poder distribuir a chama. Mas isso aqui está certo. Muito bem. Isso aqui é uma lamparina também, a vela, daquelas que se usa. Hoje, moderna para decoração, mas no passado, você colocava a vela aí dentro para ela não apagar e você levava pela casa. Aqui tem a abertura, ó. Isso, ou pendurava isso no ambiente. Isso é bonitinho, né, gente? Tem um WhatsApp, o que é? Tem gente que tem lamparina em casa. Quem é? A Marli de Catanduva. Ela pôs assim, tinha lamparina em casa quando eu era criança. A minha mãe tem até hoje. Olha que legal, né? É gostoso cuidar dessas coisas, né, Marli? Obrigada pela participação, viu? Fala para a sua mãe guardar aí, sempre porque é raridade. Sim, sim. Né? Esse daqui a gente encontrou em umas lojas, assim, bem raras mesmo. Foi difícil a produção encontrar. Aliás, eu quero aproveitar, Alexandre, mandar um beijo para toda a produção do programa, porque quem está por trás das câmeras é que vai atrás de tudo isso aqui que a gente vê, que vai atrás dos alimentos, que monta tudo bonitinho, que deixa legal para aparecer na televisão, que liga para o Alexandre falando que o Alexandre tem que vir, que liga para a Janaísa, que coloca água para mim. Ou seja, eles pensam em tudo antes do programa acontecer. Então, ó, um beijo para toda a minha produção aí, que é sensacional. Bom, vamos começar a modernizar o negócio agora? Olha, essa aqui é uma lâmpada incandescente. Essa é a evolução da lâmpada de êxito. Daquela lá, tá? É o mesmo princípio, só que o invólucro, colocar um gás inerte a baixa pressão para reduzir com o que ela se queima. E ela tem um filamento. Esse filamento hoje não é carvão, ele é tungstênio, tá? E a vantagem, essa lâmpada nós usamos por muito tempo. Muito. Tá? Olha só. Qual a desvantagem? Super aquecimento, ou seja, ela ferve, se você encostar a mão nela, você se queima. E tem um gasto de energia muito alto. Essa não se usa mais quase, né? Hoje já não se usa mais. Nem se vende mais, né, se eu não me engano, né? Essa daqui. De alguns anos atrás, para uma fabricação de lâmpadas incandescentes. Quando a gente pensa em lâmpada, né? A gente pensa nessa daqui, né? O que vem na nossa cabeça é uma lâmpadazinha assim, é a lâmpada das boas ideias, não é? Mas essa ficou já, fica só na boa ideia. Ainda tem casas especiais que vendem, mas é assim, para decoração, você sob encomenda. Mas normalmente você não encontra mais na loja. E ela também é gastona, não é? Bastante, bastante. Por quê? Uma boa parte da energia dela vira calor. E você paga por esse calor. Aquilo que você falou no sofá, né? Isso. Você está pagando por um calor que não é o objetivo da lâmpada, que é produzir luz. Muito bem. E depois veio essa? Essa aqui é a lâmpada fluorescente. Primeiro aquelas de tubo, que a gente conhece. E depois essa aqui. Isso aqui é um tubo contendo um gás, um gás, um vapor de mercúrio a baixa pressão, onde você tem o eletrodo que dá uma alta descarga aqui, uma alta tensão. Então a voltagem vai lá em cima e ioniza esse gás. O que é isso? Esse gás fica carregado eletricamente e ele interage com o pó que tem aqui dentro, que é fósforo. Na hora que for, ocorre essa interação e ele emite aquela luz branca. Você sabia disso? Isso é. Essa lâmpada, ela ficou conhecida no mercado como lâmpada fria. Por quê? Porque ela não esquenta como incandescente, mas ela esquenta também. Mas ela é muito mais econômica. Isso que eu ia falar, já é mais econômica também. E dura muito mais. Uma lâmpada dessa aqui, em média, ela foi projetada para durar em torno de 2 mil horas. Tá. Uma dessa aqui chega a 6, 8 mil horas. Né? E economizando ainda melhor ainda. Agora essa daqui, essa é a mais moderninha? A mais moderna. Essa aqui é uma lâmpada de LED. De LED. Deixa eu mostrar aqui. Ah, que bonitinha, né, gente? É bonitinho a lâmpada, né? Na verdade, ela só tem o formato desta aqui. Sim. Porque, na verdade, não precisa nada disso, porque é só uma capa plástica. Ah, é? O LED que está ali dentro são pininhos muito pequenininhos, tá? Deve ter 6, 8 LEDs ali dentro. Se a gente quebrar ela, que a gente consegue ver. Mas você pode arrancar essa capa, ela continua acendendo da mesma forma. Mesma coisa. É só para distribuir melhor a luminosidade e parecer mais com essa. Agora, quando a gente vai procurar uma lâmpada dessa aqui para comprar, ela é bem mais cara, né, Alexandre? Bem mais cara. Bem mais. Mas o investimento inicial compensa muito, porque depois você economiza na conta de luz. Essa lâmpada dificilmente ela queima por pequenas variações de tensão. Ela resiste muito e ela chega a durar 25 mil watts. Uau! Tá? E uma lâmpada como essa, ela tem uma potência de 6 watts. Ou seja, isso gasta muito pouco comparado com essa que tem uma potência de 100 watts. Caramba! De 100 a 6. Ou seja, então isso aqui é muito econômico. E ilumina mais, né? E ilumina. Ou mais ou mesmo tanto. É que a luz aqui é bem branca. Certo. O fenômeno que ocorre aqui, ele é diferente. Que não é... Aqui o que você tem é um semicondutor. O que é um semicondutor? É um material que dependendo da temperatura, ele passa a ser condutor ou isolante. São dois, um de carga positiva, chamado semicondutor T e o outro chamado semicondutor N, de carga negativa. Você junta esses dois, aplica uma diferença de energia entre as extremidades, os elétrons se acumulam no meio dos dois. E quando o elétron salta de um lado para o outro, ele emite luz. Isso em uma velocidade incrível. É, o fenômeno aqui, ele é um fenômeno em escala atômica, subatômica. Portanto, isso aqui é uma evolução, uma consequência da física quântica, da mecânica quântica. É graças à evolução da mecânica quântica que a gente conseguiu desenvolver LEDs. E hoje a gente tem lâmpadas que iluminam. E mais, hoje nós temos LEDs coloridos, inclusive LEDs produzindo branco, azul. Sim, aquelas fitinhas, né? Chegou a dar o Nobel de Física poucos anos atrás, o desenvolvimento do LED azul. Eu sou sua fã, Alexandre. Parabéns, viu? Tanto conhecimento, né? Então vamos comparar aqui, ó, a evolução das coisas. Ó como é que era. E ó como é que é hoje. A gente pode comparar com esse, não pode? Pode comparar. E a gente não pode esquecer, já que estamos falando de iluminação, de uma outra tecnologia quântica, que é o laser. Sim. E não deixa de ser luz. Laser é luz também. É uma luz. É uma luz mais concentrada. O que muda é a produção dessa luz. Tá. É um feixe de luz altamente concentrado, onde as partículas, como a gente chama de luz, os fótons, eles estão todos vibrando em fase, ou seja, conjuntamente. E o laser, em alguns locais, é usado como iluminação também. É, também. Como decoração e etc. Muito bem, vamos sentar ali no sofá, que eu quero fazer uma pergunta para a Janaísa. Toda essa iluminação de Anaísa, que ele falou, é muita energia que nós ficamos expostos, né? Sim. Imagina aqui no estúdio, ó, não consigo nem contar quantas lâmpadas nós temos aqui, tudo isso exposto em cima da gente, na nossa casa e tudo mais. Você, dentro do que você acredita, você acha que essas lâmpadas podem influenciar na nossa energia, a gente ficar exposto a certas coisas? Sim, tanto que nas terapias integrativas, eles falam que uma sessão de terapia integrativa, reiki, meditação, para a gente evitar a luz branca e usar a luz de velas, ou a luz mais amarela, não tanto a luz branca, porque isso tem a influência no nosso campo energético, né? Então, acredito, sim, que a gente fica muito exposto e aí, às vezes, dá um cansaço, um cansaço mental, e, às vezes, quando a gente vai dormir, a gente liga aquele abajurzinho amarelinho, aquela luzinha mais, para a gente entrar num estado de relaxamento, para o nosso corpo conseguir, porque essa luz branca, ela deixa a nossa mente ativa, né? Então, quando a gente precisa relaxar, por exemplo, na hora do sono, que é quando o nosso corpo energético, ele vai se soltar, né, da matéria, do corpo físico, para que a gente se renove durante a noite, para a gente acordar revitalizado, é importante a gente não estar exposto à luz branca e, também, os orientais, eles falam que não é legal você estar exposto às ondas eletromagnéticas que vêm da TV. Então, assim, dentro do Feng Shui, eles abominam você ter TV dentro do quarto, para você não ficar exposto nisso. Celular do lado do travesseiro, então, nem pensar, né, gente? Fora que ele pode explodir, jogar sua orelha longe. Exatamente. Então, eles falam para você evitar notebooks que ficam do lado, porque, senão, eles falam que isso tudo influencia o seu sono e você não consegue acordar revitalizado para o seu novo dia. Você está vendo só? Dá uma olhada lá no seu quarto, vê o que tem lá, não é? E o que a gente pode fazer, Jana, para manter a nossa energia boa e não deixar que a energia ruim venha até a gente? Existe um jeito aí? O que a gente tem que fazer? Entrou num lugar que tem energia ruim, tem alguma simpatia, e a gente começa a rezar, dá para um pai nosso, me protege, não sei o quê, põe a mãozinha para trás, sei lá, o que a gente faz? Dentro das terapias, né, na acupuntura, como ele falou, da energia aqui, da energia aqui, eles falam que a energia aqui é a nossa energia vital e os orientais também falam que quando os idosos, por exemplo, eles vão terminando a missão de vida deles aqui, que vai ficando mais sonolento, vai ficando mais tranquilo, não tem tanta agilidade, é que essa energia aqui está se desprendendo da matéria para ele fazer a passagem. Ai, meu Deus, eu preciso ter mais energia. Então, é, mas eles falam que o nosso centro de gravidade, em que a gente pega energia de um ambiente, de uma pessoa, ou que sugam essa energia nossa, é o nosso umbigo. Então, eles falam que quando a gente vai, às vezes, em ambiente de hospital, num velório, num lugar que tem muita gente, ou se você vai até visitar uma amiga que você sabe que não está muito legal emocionalmente, que você pode tampar o seu umbigo. Você pode pôr um micropore, um algodãozinho, ou até um cristalzinho, uma onyx preta, que é uma pedra, um cristal. Olha lá. Você pode pegar uma pequenininha e colocar e tampar que você não vai sofrer influência energética do ambiente. Como você, às vezes, chega em algum lugar, né? Você está super bem. De repente, você chega em um lugar, você começa a bocejar, bocejar. O seu campo energético está tentando te limpar para que você não seja influenciado pela energia do ambiente. Assim como quando a gente dorme, às vezes, fora de casa, e a gente não conhece o lugar, ou a gente dorme com outras pessoas, e a nossa mente, mesmo que seja inconsciente, ela fica em alerta, às vezes a gente não consegue ter um sono reparador. A gente põe a culpa no colchão. A gente põe a culpa no colchão, no travesseiro. Porque o colchão é diferente, travesseiro é diferente. É, não estou conseguindo dormir bem. Estou acostumada e tal, e não é. Às vezes, não. Às vezes, é a influência da energia. Como na nossa casa, o nosso ambiente já tem a nossa energia, a gente já está sintonizado, a gente consegue relaxar e dormir. Mas, às vezes, quando a gente está dormindo com uma outra pessoa, ou num outro ambiente, a nossa mente fica em alerta a noite toda. E aí, o que acontece? O nosso corpo etérico, ele não consegue desprender para que ele se revitalize, para a gente acordar bem no outro dia. Eu vou sair porque eu não estou em casa. E uma pessoa que, às vezes, está exposta a um estresse crônico, por exemplo, o ambiente de trabalho dela é muito estressante, todos os dias. Na hora do sono, a mente dela já começa a pensar que amanhã ela vai estar exposta de novo àquilo, e então ela não consegue dormir bem, ela começa a ter a insônia, ela acorda cansada, ela não tem um sono reparador. Então, eu aconselho colocar, às vezes, e depende muito do que você se conecta antes do sono, né? O que você se conecta ao acordar. Então, eles falam que, às vezes, você acorda já ouvindo aquele monte de tragédia, o seu corpo, o seu campo etérico, já começa a ressoar nessa energia, né? E mesmo que você acorde, você, ah, num primeiro momento do dia, você fala, nossa, acordei com o pé esquerdo hoje. Mas tenta respirar, beber bastante água, trazer, às vezes, uma mentalização. Existem exercícios com afirmações positivas para você tirar a mente de um ciclo vicioso de pensamento negativo para você começar a atrair e a criar, a cocriar outras situações externas. Você sabia uma coisa que eu fazia todas as manhãs? Eu acordava, a primeira coisa que eu fiz, a segunda, né? Primeiro, eu abri o olho, a segunda, eu pegava o meu celular. E aí, começa a chegar a mensagem, e aí, tipo, já tem mensagem do outro dia, e aí você começa a embolar uma mensagem, ah, preciso fazer isso, preciso responder essa aquela pessoa, os compromissos vão vindo no WhatsApp, ah, lembro disso, lembro daquilo, lembro daquilo. Quando eu vejo, eu estou cinco minutos acordada e com a cabeça já desse tamanho, cheia de pensamento. Então, agora eu não faço mais isso. Exatamente. Eu nem olho no meu celular, tirei o toque dele, deixo ele lá. Existe. Se alguém quiser, me liga, se for urgente, me liga. Não é? Uma frase... Vou ver só depois. Que eu gosto de falar sempre, quando eu acordo também, antes de fazer respirar fundo, e pensar, hoje é um novo e maravilhoso dia para mim. Olha, viu? Hoje é um novo e maravilhoso dia para mim. E aí, mesmo quando acontece algum obstáculo, algo que não sai, né? Fora, assim, do meu dia, eu volto a esse pensamento. Eu falo, não, mas hoje é um novo e maravilhoso dia para mim. Então, eu tenho a capacidade de transformar essa energia. A gente tem, a gente pode fazer o que a gente quiser. Continuamos o bate-papo daqui a pouquinho. Eu quero saber, a Janaísa já vai responder. Se por sal grosso, você já ouviu? Por sal grosso, atrás da porta, essas coisas, você elimina a energia negativa, olho gordo. Vamos ver. Daqui a pouquinho eu falo. Uma hora e trinta e oito, eu já estou de volta. E você sabe quem está completando 40 anos? A Lojas Lívia, gente. Tem uma promoção incrível para comemorar essas quatro décadas de relacionamento sério com você. É a promoção 40 anos Lojas Lívia. Gente, ó, nas compras acima de 40 reais, tudo 40, você concorre a um Volkswagen T-Cross, zero quilômetro, e ainda pode ganhar prêmios instantâneos no Giro Mágico. Então, vá até uma Lojas Lívia mais pertinho de você e participe. Para mais informações, acesse promocãolivia.com.br, tá bom? E parabéns, né, para Lojas Lívia. Muito bem. Vamos continuar nosso bate-papo aqui? Porque quero saber do sal grosso, a gente tem pouquinho tempo, mas vai dar, vai dar, vai dar, a gente aperta. Duas coisas que eu quero saber, da Janaísa do sal grosso e do Alexandre, que eu sei que você é desligado de celular, né? Você me liga, você não gosta? Me incomoda. Mas é por conta dessa incheção de saco de mensagem ou por conta de energia? Não, não, por conta de incheção de saco mesmo. Eu não gosto, fico preso, aquilo causa um certo estresse, sabe, incômodo. E como você faz? Você é marcar as coisas? Eu marco, por exemplo, se eu precisar, eu marco. Se alguém quiser, te liga. Eu olho de noite, se alguém precisar, liga. E normalmente minha esposa guarda todos os recados, então ela fica jogando. Qual é a sua esposa? Magna. Magna? Magna. Parabéns, Magna. Dois celulares você cuida, né? Do seu e do dele. Pois é. Pois é, né? Você é muito ligada no celular, Paula? Trabalho bastante. Ah, não é? O que a gente faz? Tem hora que enche um pouquinho o saco. Não tem hora? Mas sabe, gente, agora é sério, só de eu tirar a notificação do WhatsApp, ele não vibra e não faz nada. Não, é a melhor coisa. Eu só deixei do meu filho, meu filho é o único que toca. É o que toca, né? Porque daí eu já sei que é ele. Já dá um alívio. Porque daí é você que manda no celular, você vai ver a hora que você quiser, não a hora que tocar. Já ajuda um pouco, né? Mas é importante lembrar que ele é necessário. Se você vai pra uma viagem, você leva, liga mais. Sim, sim, é emergência. Agora, um dia com um agosto. Você não pode ficar escravo dele, né? Exatamente. Exatamente. Jana, posso meter sal grosso na minha casa inteira? Trás das portas, vazinho, planta, dentro do bolso. Ajuda? Mais ou menos, né? Assim, ajuda, mas o sal grosso a gente tem que tomar cuidado porque ele é um neutralizador de energia. Ele zera a energia. Tanto a boa quanto a ruim? Tanto a boa quanto a ruim. Ele vem pra fazer uma limpeza, então ele vai zerar. Então eu sempre aconselho pra quem for fazer, às vezes, alguma coisa com sal grosso, colocar alguma coisinha junto. um alecrim, né? Colocar uma sálvia, algo pra energizar positivamente. Aquele que você fez pra mim tá lá na minha mesa ainda. Ah, é? Ah, ele tem alecrim, né? Isso, você pode pôr ou sal com algum cristal, um citrino, né? Você pode colocar pra energizar. Então, assim, banho de sal grosso, colocar sal grosso no ambiente, sozinho. Sozinho não, porque ele vai neutralizar, você vai começar a se sentir muito apático, muito sem energia. Então, sempre que for usar, associar alguma coisa que energize. Então, o alecrim é ideal, a salve é legal também colocar. Tem alguma coisa que espanta energia ruim? Tchau! Não, nada, né? Um cristal, turmalina negra, mas eu aconselho assim. Um cristal vai nosso? mas o que vai manter a sua energia sempre saudável e de forma positiva é o que você pensa, são as emoções que você gera, são você desejar bem pro outro, você não ficar criando sentimentos ruins em relação a outras pessoas, é o que vai te manter sempre com uma energia saudável. Vocês usam isso no dia a dia? Tentam manter o pensamento da positividade? Você usa isso e fala lá? É abstrair as coisas ruins, eu acho que não tem nada melhor de tentar evitar, né? Tem que pensar que tudo que a gente foca expande. Tá. Então se eu ficar focando numa energia de medo, de obstáculo, de dificuldade, vai expandir. Então eu prefiro focar em prosperidade, em felicidade, em saúde. Numa bomba de chocolate. Adoro, né? Numa bomba, daí vai vir bomba, você vai ganhar bomba, vamos trazer bomba aqui, vamos trazer a bomba pra Mira Filizola? Primeiro que trouxer. Pode focar numa coisa boa? Pode focar, pode focar. Pode focar em coisas boas. Isso, faz bem. Lógico, né? É um preço fundamental. É bom demais. E comer coisas boas também. E a energia do nosso programa, como está hoje? Nossa, maravilhosa. Muito boa. Tá iluminada, né? Você viu que até as cores a gente acabou aliando pela energia do... Verde e rosa. Verde e as luzes de rosa, sem combinar, sem combinar. Isso é energia, não é? Isso é energia. Tinha uma vez, contar rápido, um amigo meu, ele era locutor, ele tava fazendo um evento, num palco, na praia, segurando o microfone, e aí veio um cara, era fã dele, e foi dar a mão pra ele. No que ele deu a mão, ele tava com o pé molhado e energizou, e eles levaram um choque, porque tava com o microfone na mão, né? E aí ele falava, cara, tua energia incrível! Tua energia, olha, me arrepiou, me deu até choque, mas não era, era o microfone. Era outra energia, né? É outra energia, é presente. Gente, um beijo grande, fiquem com Deus, aproveitem sua tarde, amanhã, meio-dia e 45, a gente tá aqui, continue na programação do SBT, na sequência, tem Jean Dornelas, com a Hora da Verdade. Janaísa, muito obrigada, minha linda, muito bom receber você, tá bom? Paula, obrigada mais uma vez, lindona. Parabéns pelo programa. Obrigada, Alexandre, obrigada pelas suas informações, viu? Muito obrigada. Ó, beijo, tchau. Vamos tirar uma celta ali? Vamos, vamos lá. Vamos.